Um homem de 30 anos foi preso ontem após agredir a companheira de 31 na entrada ali do bairro Santo André, aqui em Divinópolis. A Karina Leles tem outras informações sobre o caso, vai trazer mais detalhes pra gente. Vamos conferir. A polícia militar realizava patrulhamento pela BR-494 quando se deparou com o carro parado às margens da rodovia. Dentro dele havia um casal e a mulher estava ensanguentada. Os militares realizaram a abordagem e eu converso agora com o Tenente Nathanael que conta um pouquinho pra gente sobre essa ocorrência. O que aconteceu, Tenente? Após a abordagem, nós deslocamos até a casa do casal e identificamos que eles, após fazer uso de bebida alcoólica, tiveram uma discussão. Esse homem agrediu a mulher e ela caiu ao chão e teve um corte na cabeça, bem como lesão na região da face. Ele foi preso e ela foi socorrida? Ele foi preso pela polícia militar, ela foi socorrida pelo SAMU até a UPA. E dentro da casa deles, na casa deles, foram encontrados quatro crianças? Isso. Na residência tinham quatro crianças, a mais velha, com 11 anos, e o mais novo, um bebê de colo. Essas crianças ficaram sob responsabilidade de um parente e as informações foram repassadas para o Conselho Tutelar. Muito obrigada. A Polícia Civil agora investiga o caso. De volta ao estúdio. Obrigado, Karina. Prazer, né? Ter a Karina aqui, é a primeira vez que ela participou. Ontem, não sei se teve algum material dela, reportagem, de qualquer forma, está aí a Karina também, reforçando o nosso time e trazendo um caso que, infelizmente, acontece sempre, violência contra a mulher. Aí a gente ressalta a importância da conversa. É muito ruim, triste isso tudo porque a família sofre, principalmente os filhos, tem crianças novas. E quando tem essas situações, brigas, discussões, quando tem isso no ambiente familiar, a gente sabe, né, que de uma forma ou de outra eles são impactados. Então, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, tentar resolver os problemas na base da conversa. E se não deu, aí é cada um ir pro lado e pronto e segue a vida. O que não pode é as crianças serem atingidas, né, por essa situação toda, porque de uma forma ou de outra acaba refletindo. Então, vamos lá.